Nesse mês onde muitos estarão de férias, vamos falar sobre os riscos de viajar com as crianças e animais de estimação. Até 10 anos, os pequenos têm dispositivos específicos para cada fase da infância e o uso correto reduz as mortes em até 70%. Só engate a primeira marcha se todos estiverem protegidos. Já os pets precisam de cadeiras ou coleiras especiais para estarem seguros. Soltos, eles podem atrapalhar quem está ao volante ou mesmo se machucar seriamente em caso de acidente. Proteja corretamente o seu amor de quatro patas. Não arrisque transportando cães ou gatos sem a proteção adequada. Vale lembrar que, antes de pegar a estrada, você deve passar no mecânico e fazer aquela revisão bacana no seu veículo. Estudar o trajeto que vai fazer, dar uma olhadinha no tempo para não ter surpresas e, claro, lembrar que muitos podem ter escolhido o mesmo destino para curtir as férias. Ou seja, reserve um espaço na mala para muita paciência e empatia. Elas são essenciais para uma viagem segura e um retorno cheio de boas lembranças. Essas são as dicas do programa Laço Amarelo. Juntos, salvamos vidas!